Escuta o que o grilo vai falar Tava na pedra do arpo a doa Pensando na vida e pensando nelas Que a vida tá um luxo Tava assim, então banca elas Mulher não gosta tão de ilusão Escuta o que o grilo vai falar Toma aqui, toma lá Se eu te pegar Toma, 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 toma aqui Toma lá Toma, 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 toma aqui Toma lá Escuta o que o grilo vai falar Tava na pedra do arpo a doa Pensando na vida e pensando nelas Que a vida tá um luxo Tava assim, então banca elas Mulher não gosta tão de ilusão Escuta o que o grilo vai falar Toma aqui, toma lá Se eu te pegar Toma, 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 toma aqui Toma lá Toma, 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 toma aqui Toma lá Toma aqui, toma lá